Quero terminar lamentando o corte, o maior corte de recursos orçamentários para os programas em relação às mulheres desse governo que aconteceu esse ano. É lamentável. Primeiro lamentável que a gente tenha deixado de ter a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que ela articulava todas essas ações no âmbito do Executivo e ajudava também no Legislativo. Foi tudo para a Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria da Família, Secretaria da Damares. E não tem mais políticas diferenciadas para que se possa atuar de forma mais efetiva. PSL. PSL orienta sim, senhor presidente, mas eu quero fazer apenas uma correção. A deputada Glaze disse que a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres havia sido extinta. Bom, talvez se ela não estivesse tão preocupada em bater no governo, em criar narrativas, ela saberia que não foi extinta, inclusive, é a Cristiane Brito, a secretária. E a convido a ir à Secretaria, já estive lá, está fazendo um excelente trabalho à frente da pasta, fazendo tanto as políticas voltadas como a Casa da Mulher e outras que estabelecem uma proteção à mulher muito maior do que era feito no governo anterior, no governo que ela defendia. Então, convido que ela vá até a Secretaria para conhecer o trabalho de perto da secretária Cristiane Brito. Obrigado.